Quando começa a discussão, cada um só quer ganhar, mesmo que ao pensar já sinta em seu coração que não lhe assiste razão. Ainda assim ele insiste em deixar o outro triste, um ao outro não convence, a verdade não lhes pertence, só em si mesma ela existe. Minha verdade me basta e quem dela se afasta não merece estar certo, em mim ela se arraiga mesmo que eu não saiba distinguir longe de perto. Tua verdade eu não aceito e nela eu ponho defeito e rejeito com empenho. Não consigo compreender que alguém não possa ver que razão eu sempre tenho. Não consigo compreender que alguém não possa ver que razão eu sempre tenho. Não vale a minha nem a tua Não se foge a evidência Verdade em si é só uma Pois ela é a própria essência Não vale a minha nem a tua Não se foge a evidência Verdade em si é só uma Pois ela é a própria essência Não vale a minha Não vale a minha Com certeza não me importo E qual falso me comporto Se contigo eu falo Pra impor minhas razões Até machuco corações Nem mesmo assim eu me calo Mas algum tempo depois Bem mais que um ano ou dois Vejo que fui arbitrário E entendi a muito custo Que se pode ser mais justo Aceitando o contrário E entendi a muito custo Que se pode ser mais justo Aceitando o contrário Não vale a minha nem a tua Não se foge a evidência Verdade em si é só uma Pois ela é a própria essência Não vale a minha nem a tua Não se foge a evidência Verdade em si é só uma Pois ela é a própria essência Não vale a minha nem a tua Não vale a minha nem a tua